Olá estudantes, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar aqui. Eu sou a professora Paula e a proposta de hoje será em um lugar muito interessante, um lugar bem bonito e com muitas histórias. Mas antes de começarmos a nossa aula, que tal lavarmos as mãos? Espero vocês aqui, até daqui a pouco. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo, vamos lá? Pegue o sabão ou sabonete, abra a torneira, molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue, esfregue bem as suas mãos, para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto. Agora, já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Estudantes, e agora vamos pegar, separar os materiais para a aula de hoje, para podermos fazer a atividade, as atividades. Então, vamos precisar de folha sulfite, vamos precisar de lápis de cor, de giz de cera, canetinha, pode ser uma caixa de leite ou pode ser uma garrafa pet, tanto faz. Precisamos de fita adesiva, de cola e de durex. Então, vocês separam o material aí, que eu vou passar o álcool em gel na mão e eu aguardo vocês. Então, vamos lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estudantes, separaram os materiais? Agora precisamos fazer o registro da proposta pedagógica de hoje. Então é necessário pegar o caderno ou uma folha. Vocês irão escrever lá proposta pedagógica, passo da liberdade, professora Paula e irão colocar a data de hoje. Vamos lá fazer o registro? Tchau. 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 E agora, estudantes, vamos para a nossa aula, como eu falei para vocês no início. A aula de hoje, a proposta de hoje é num lugar muito interessante, muito bonito e com muitas histórias. Vamos lá? O lugar de hoje está aí na foto, como eu trouxe para vocês, está lá na foto. Vocês conhecem esse lugar? Já passaram em frente, já entraram? É um lugar bem legal, bem interessante. O lugar chama-se Passo da Liberdade. Vamos assistir um vídeo do lugar? Bem no centro de Curitiba, na Praça Generoso Marques, os traços do estilo neoclássico da construção encantam por fora e por dentro. Achei bonito, né? Os detalhes também são bem bonitos, bem conservados. Inaugurado em 24 de fevereiro de 1916, o Passo da Liberdade foi sede da Prefeitura de Curitiba até 1966. O prédio já foi o gabinete de 42 prefeitos. Anos mais tarde, abrigou o Museu Paranaense. Há sete anos, passou a ser administrado pelo Sesc Paraná, um espaço que respira história e cultura. É uma série de atividades, o que torna esse espaço extremamente vivo, dinâmico, que impacta em toda essa região aqui, né? Além de todo o trabalho que a gente tem com os comerciantes, com os empresários do comércio e com os comerciários do entorno. Milhares de visitantes passam por aqui todos os anos. A escadaria em espiral, toda em madeira, arranca suspiros de quem vem conhecer um pouco mais da nossa história. É um passeio que mostra a cultura de Curitiba, a história de Curitiba, para as pessoas que moram em Curitiba e para os visitantes também. A última grande restauração, feita aqui no Paço Municipal, começou em 2009 e durou dois anos. Foram mais de 90 restauradores, arquitetos, marceneiros e profissionais da construção civil. O trabalho foi tão minucioso que todos os detalhes que nós vemos hoje na arquitetura do prédio são exatamente como eram 100 anos atrás. Vi a reforma acontecer, vi ele ficar com o véu azul depois, ficar todo bem cuidado. As memórias são contadas em peças como o elevador, hoje desativado. Adquirido em 1915, só começou a funcionar sete anos depois e foi o primeiro instalado em Curitiba. Os 100 anos do Paço vão ser comemorados em 2016 com uma intensa programação cultural durante o ano todo. A gente convida toda a população, o Sesc está sempre de portas abertas, o horário desse prédio é extensivo, vai até nove e meia da noite, trabalha-se aos sábados e domingos, a biblioteca fica aberta. Nós temos um café super aconchegante que é uma parceria com o Senac, então está sempre aberta a população. Bem estudantes, gostaram do vídeo? Então vamos agora para a história do Paço. O Paço da Liberdade foi construído para ser a sede própria da Prefeitura. Então antes da construção do Paço da Liberdade, a Prefeitura não tinha um lugar próprio. Aí teve um prefeito que resolveu construir o Paço para lá as pessoas, o prefeito e as pessoas que trabalhavam com ele, os vereadores, terem um espaço para resolver as questões da nossa cidade. Então o Paço da Liberdade foi construído para ser a sede própria da Prefeitura. E agora temos a foto desse prefeito que teve a ideia de construir o Paço. Prefeito Cândido Ferreira de Abreu, mais conhecido como Cândido de Abreu. Então ele teve essa ideia de construir o Paço da Liberdade. Quero contar uma curiosidade, estudantes. O Cândido de Abreu foi o primeiro prefeito eleito de Curitiba, ou seja, as pessoas votaram nele, elegeram por meio de voto para ele ser prefeito da nossa cidade, o prefeito de Curitiba. E antes de ser o Paço da Liberdade, o Paço da Liberdade teve um espaço que foi o Mercado Municipal, como vocês podem ver na foto. Então no Mercado Municipal, antigamente o espaço do Paço da Liberdade tinha o Mercado Municipal, como vocês podem ver na foto, as carroças paravam lá em frente com alimentos, deixavam os alimentos no Mercado Municipal e os alimentos eram vendidos lá. Aí depois que foi feita a construção do Paço, como temos aqui na foto, a construção do Paço, já temos a estrutura do Paço e na frente conseguimos ver ainda a estrutura do Mercado Municipal. Aqui já temos a foto, a imagem do Paço Municipal. Então antes dele ser Paço da Liberdade, ele foi chamado de Paço Municipal. Trouxe para vocês um passo de outra cidade, o Paço Municipal de Porto Alegre, que fica no Rio Grande do Sul. Então é no nosso país, no Brasil, existem vários Passos Municipais e que a sede da Prefeitura ainda continua no Paço, como em Porto Alegre na foto aqui. Então aqui nós temos o Paço Municipal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E lá ainda é a Prefeitura. Então o prefeito fica lá e as pessoas que trabalham com ele também. Aqui já temos a foto, que foi de Paço Municipal para Paço da Liberdade. Então aqui já temos a estrutura do Paço da Liberdade. E depois do Paço da Liberdade, lá também foi sede do Museu Paranaense. O Museu Paranaense existe até hoje, mas em outro lugar. Mas lá também tiveram objetos contando a história do Paraná, do nosso estátua. Quero que vocês observem a foto, que temos uma estátua ali. E essa estátua é bem importante para a história do nosso país. Aqui temos a imagem da parte da frente do Paço da Liberdade. Então a parte da frente fica na Praça Generoso Marques. Generoso Marques, ele governou o nosso Paraná. E ele também foi escritor. Ele escrevia sobre o nosso estátua. Foi super importante para o Paraná. Então por isso que a praça leva esse nome. E a estátua que nós temos ali é de José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco. Barão era um título muito importante naquela época. E Rio Branco era o nome de um rio pequeno que acabou fazendo parte do país. E ele ficou conhecido como Barão do Rio Branco. E vou contar para vocês, estudantes. O Barão do Rio Branco fez coisas muito importantes para o nosso país. Ele fez com que o país ficasse maior. Então o nosso país é maior. Ele fez com que o país tivesse mais espaço. E quem fez essa estátua foi Rodolfo Bernadette. Agora vou mostrar a parte de trás do Paço para vocês. A parte de trás fica em outra praça. É a Praça Prefeito José Borges de Macedo. Ele foi o primeiro prefeito da nossa cidade. Por isso a praça tem esse nome. E lá nós temos uma escultura. Uma escultura do artista Erbo Stenzel. E o nome da escultura é Água para o Morro. Como vocês podem observar na imagem. É uma estátua, uma escultura bem bonita. Aqui nós temos o Paço. E o Paço é considerado uma arte nova. Em francês fala-se Arte Novo. Então toda essa parte da decoração do Paço. Ela é uma arte nova. Para a época eram coisas diferentes. Podemos ver estátuas, esculturas. Toda essa decoração como vamos ver agora. Então aqui nós temos um leão. Na parte externa, na parte de fora. Do Paço nós temos vários leões. E esses leões são de Roberto Lacombe. O leão significa força. Temos também a entrada do Paço da Praça Generoso Max. Essa praça, vocês podem ver, temos dois, pela imagem, temos dois pilares. Esses pilares são chamados de Atlantis. Eles significam força. Aqui é algo muito interessante. Se você passar em frente ao Paço, olhar para cima, você vai ver um relógio. Mas não são três relógios. É um relógio com três faces. Se você passar pela frente e virar o relógio, de um lado o mesmo relógio e do outro também. Tem três faces. Tem três partes o relógio. E dentro do Paço, tem algo muito interessante. Como vocês viram no vídeo, falaram sobre restauro. E aqui é o restauro da parede. Vou explicar para vocês. Então esses restauros nas paredes são chamados de testemunhos. Então essa parede que vocês estão vendo ali, existem flores. Existe um boquê de flores ali. E essa parede é a parede original lá do Paço da Liberdade. Então existe uma técnica que as pessoas vão lá e vão tirando camada por camada de tinta até chegar no testemunho na parede original. Então isso é o restauro. O restauro serve para mostrar como era um determinado lugar, uma parede, uma pintura ou um lugar mesmo. Então aqui nós conseguimos ver o testemunho. E com o passar do tempo, a parede é pintada. E existem essas camadas e eles vão tirando. E essas paredes de antigamente são chamadas de testemunho. O Paço da Liberdade, ele é conhecido como patrimônio histórico. Ou seja, ele conta a história de Curitiba. E essa história é muito importante para a nossa cidade mesmo. Então o Paço da Liberdade é um lugar que não pode ser mexido. Ele tem que estar lá. Ele existe há mais de 100 anos e ele está lá justamente porque conta um pouco da história da nossa cidade. Tem outra coisa muito interessante lá no Paço também. Todo ano, na época de dezembro, existe a apresentação de Natal. Como vocês podem olhar ali na nossa imagem. Existe a apresentação, o Paço fica todo decorado para a época de Natal. E vocês podem ver na imagem o relógio lá. E embaixo do relógio nós temos uma escultura. E essa escultura significa a cidade de Curitiba. Aqui vocês conseguem pensar o que pode ser isso? Então, é um elevador bem diferente dos elevadores de hoje, né? Então, lá no Paço foi colocado o primeiro elevador de Curitiba. Bem diferente. Se você for lá, o elevador não funciona mais. Mas ele está lá como vocês viram no vídeo. E lá também, como eu falei para vocês, existe a sala Cândido de Abreu. Cândido de Abreu, quem teve a ideia de construir o Paço, foi o primeiro prefeito eleito. E essa sala é conservada. Você chega lá no Paço, entra nessa sala e você verá as cadeiras, a mesa, o armário. Toda essa parte é da época que o Paço foi construído do Cândido de Abreu. E existem objetos pessoais dele lá também. E hoje, crianças e estudantes, o Paço é um lugar que existem várias partes culturais lá. Então, vocês vão ver hoje que lá é um centro cultural Sesc, é Paço da Liberdade. Vou trazer para vocês os espaços culturais que tem hoje lá. Aqui, temos lá agora um cine, cinema, cine pensamento. É uma sala de exibição de filmes. Então, se você for lá, você pode assistir a um filme. Temos também o espaço de artes. É lá em cima no Paço, esse espaço fica lá. Por exemplo, um artista que pinta quadros, ele pode colocar os quadros lá em exposição para as pessoas verem. Existe também um estúdio de gravação. E esse estúdio é diferente. Sabe por quê? Porque lá, se eu, de repente, compor uma música, fizer uma música, eu posso gravar lá. Mas tem que ser uma música que eu fiz. Então, eles chamam de música autoral. Então, aí você pode gravar lá. Aqui é outro espaço muito bonito. Se vocês observarem na foto, na imagem, o teto ainda é daquela época. É um teto que tem pinturas, as paredes, as portas são daquela época. A sala de atos é um lugar, era um lugar, onde o prefeito se reunia com todas as pessoas que trabalhavam com ele para resolver as questões da nossa cidade de Curitiba. E hoje é palco para shows, cantores, bandas musicais. Você pode ir até lá e assistir a um show. Também temos uma sala de aula. Essa sala de aula é um espaço para poder estudar. E se você observar na parede, vocês conseguem olhar a parede aí? Essa parede é um testemunho. Tem uma parte dela ali que é outro testemunho também. Conseguem observar? Então, ali também, eles fizeram a técnica de retirar todas as camadas de tinta até chegar na parede original do passo. E na parte de trás do passo, existe o café do passo, que fica na Praça José Borges de Macedo. Tem essa parte para tomar um café também. E lá também tem outro espaço cultural, que é o Centro de Informação Digital. Lá é um lugar onde as pessoas podem ir até lá para poder usar a internet. É necessário fazer um cadastro, fazer um registro para poder usar a internet. Também tem o Laboratório de Arte Eletrônica. Esse laboratório serve para as pessoas fazerem desenhos. Por exemplo, uma história em quadrinhos que é feita em uma folha, é feita lá, é feita no computador. Então, toda essa arte, todo esse desenho é feito no Laboratório de Arte Eletrônica, no computador. Aqui nós temos também outro espaço cultural do passo da liberdade, que é a biblioteca. A biblioteca possui aproximadamente 3 mil títulos, 3 mil livros diferentes. E aqui é um espaço muito legal, muito bacana mesmo. Esse espaço é uma livraria, mas não é uma livraria igual às outras. É uma livraria bem diferente. Porque lá existem livros dos escritores do Paraná. Então, existem escritores de Curitiba e do Paraná. Então, eles valorizam bastante os escritores do nosso estado do Paraná. Bem legal, bem bacana, né? E daí, crianças, gostaram do passo da liberdade? Ele está fechado, né? Temporariamente, mas assim que abrir, que reabrir, vão lá conhecer o passo, porque é um espaço muito bonito. E vocês vão ver muito da história da nossa cidade. É isso. Gostaram da aula? Agora eu tenho uma curiosidade para vocês. Vocês estão vendo essa nota aqui? Mil cruzeiros. Estão vendo que tem uma pessoa nessa nota? Então, assim, hoje a nossa moeda é o real. Antigamente era o cruzeiro. Então, aqui eu tenho mil cruzeiros. E aqui, como eu falei para vocês, tem uma pessoa. Quem será que é essa pessoa? Então, essa pessoa é o Barão do Rio Branco, que vocês viram lá na frente do passo, lá na Praça Generoso Marx. Então, essa nota tem o Barão em homenagem a ele. E antigamente tinha expressão assim. Eu ia comprar alguma coisa em uma loja, chegava lá, com essa nota, perguntava qual o valor? Um barão, porque é uma nota e tem um barão. Então, mil cruzeiros também era chamado de um barão. Trouxe para vocês a curiosidade do barão aqui. E agora, vamos para a atividade de hoje? Então, como eu falei para vocês sobre a nota de um barão, em homenagem ao Barão do Rio Branco, nós vamos criar a nossa nota. Eu trouxe uma nota pronta aqui. Então, a nota aqui, eu pensei em um desenho. De repente, poderia colocar uma pessoa, mas eu pensei, como eu gosto bastante de capivara, gosto bastante do Parque Barigui, eu resolvi colocar uma capivara. Então, a minha nota vai ter uma capivara e preciso dar um nome para a nota, para a moeda. Como hoje nós temos a moeda real, antigamente cruzeiros, então precisamos ter uma nota nossa, uma moeda nossa. Então, eu coloquei aqui a capivara e o nome da minha moeda ficou capi. Aqui, eu tenho mil capis. Então, vou fazer outra. Agora, vou fazer dez capis. Já trouxe uma capivara aqui. E agora, vou pintar, vou terminar de pintar, vou terminar para fazer a minha nota. E vocês vão pensando qual o desenho que vocês querem colocar na nota, o que vocês querem colocar e o nome da moeda. Como eu falei para vocês, hoje nossa moeda é o real, e vocês vão pensando o nome de uma moeda aí. E eu, como eu falei para vocês que eu gosto muito da capivara, eu resolvi fazer a capivara e dar o nome da minha moeda picape. Agora, vou fazer uma nota de dez capis. Vocês vão fazendo aí também. Estou quase terminando de pintar a capivara. Eu fiz um círculo em volta da capivara e vou pintar aqui também. Pintar um círculo. Vocês podem usar a criatividade, a imaginação, para fazer a nota de vocês, para fazer a moeda de vocês. Mais um pouquinho, já terminou. Se vocês quiserem, aqui na nota, eu colei, colei a capivara e colei o valor. Mas vocês podem cortar a folha e fazer o desenho e escrever direto na nota, tá? Mais um pouquinho, já termino. Aí cortamos. Eu corto aqui, vocês cortam aí. Nós fazemos, daí nós colamos e terminamos a nossa nota. Quase pronta. Mas terminando aqui. Terminei a capivara. Agora, vou escrever. Deixa eu pegar a canetinha para escrever o valor. Para colocar o valor na nota. Dez. Tá. Fazer mais uma vez. Coloco duas vezes o valor. Agora, eu vou recortar. Para poder colar. Quase terminando a nossa nota. Minha nota aqui. Recortei a capivara. Agora, eu vou recortar. O valor. Para poder colar. Tá terminando aqui. Dez. Vou usar a mesma folha para colar aqui, ó. Vou recortar aqui. Vou pegar a cola. Vou colocar a capivara no meio. Vocês podem montar da forma que vocês acharem melhor. Com o desenho no meio, ao lado. Vocês escolhem a melhor maneira de montar aí. Terminei a minha nota. Dez capes. Gostaram da nota? Ficou bem legal, né? Depois vocês fazem a nota de vocês. Depois vocês me mandam foto para eu ver como é que ficou a nota, o dinheiro, a moeda de vocês. Espero que tenham gostado da aula do passo, que é um lugar muito interessante. Conta realmente a história da nossa cidade. Traz um pouco da história. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.